Oi gente, esse é o vlog de leitura do livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, que eu estou lendo. Eu estou lendo no Kindle, agora tem outra coisa na capa, mas eu estou lendo aqui no Kindle e eu quero compartilhar com vocês as coisas das experiências da leitura desse livro. E a primeira coisa que eu quero falar é que ele fala de cronobiologia. Então é sobre como o nosso ciclo circadiano de fato existe e ele afeta tudo que existe no nosso corpo. Então ele afeta o horário que certos hormônios vão ser liberados, o horário em que a gente está mais predisposto, o horário em que o corpo acumula mais glicose e que gasta mais glicose para meio que entender quais seriam os melhores horários para comer e os melhores horários para se exercitar. E nisso também entra os melhores horários para dormir, para poder ter uma rotina que seja de fato saudável e que seja sustentável para o corpo, para a saúde. Não só para a saúde física, mas também para a saúde mental, porque muita coisa da rotina física quando muda tem um impacto muito grande na saúde mental. E eu estou lendo esse livro justamente porque eu percebi que a minha saúde física não estava assim tão boa e que estava tendo um impacto grande na minha saúde mental. Minhas unhas de flores. Para quem não sabe, eu tenho síndrome do pânico, então às vezes sair de casa é uma coisa difícil para mim. E isso estava impactando a saúde mental. Mas agora estou fazendo mudanças graças a esse livro e eu quero compartilhar com vocês essas experiências de leitura e de mudança. Oi gente, quero falar sobre o livro, né? Já que esse é um vlog de leitura. Eu estou em 56% do livro e assim, ele está sendo muito bom. Está tendo muita informação útil, principalmente para mim que sou bióloga. Tem muita informação que eu acho interessante, mesmo que eu não vá usar porque nem tudo é aplicável para o meu tipo de corpo, ou para o meu tipo de rotina, ou para o meu tipo de objetivo. É interessante saber algumas coisas de um ponto de vista biológico. Mas eu quero dizer que eu fiquei um pouco decepcionada, porque chegou no tipo de corpo que seria o meu corpo, que é de metabolismo mais lento. E aí, no livro tem uma recomendação de dieta para detox. E não é uma dieta que é para ser seguida por muito tempo. No livro a recomendação está de 4 semanas para desintoxicar o corpo. E aí fazer de novo quando mudar a estação, porque, segundo o livro, o livro tem bastante coisa de Ayurveda, tá? E, segundo a Ayurveda, quando entra uma nova estação, a gente acumula mais coisas no corpo. E uma coisa de metabolismo lento é justamente esse acúmulo de líquido e gordura no corpo. E ainda está sendo muito legal, mas é porque chegou nessa parte e começou, tipo assim, Não pode comer fruta, tipo, tais e tais e tais frutas, porque tem gorduras demais. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo. E meio que o único alimento que é liberado é legume e verdura. Assim, óbvio que nem todo mundo precisa fazer esse tipo de dieta detox. Mas eu achei meio extremo, sabe? É uma sensação meio estranha ler dessa parte, porque deu uma sensação de que pessoas com metabolismo mais lento Sempre vão precisar fazer algum tipo de dieta, sendo que não precisa fazer dieta. Eu não gosto desse tipo de palavra dieta, eu acho que... Como fala? Reaprendizado alimentar não é isso. Mas alguma coisa alimentar, quando você meio que regula o seu corpo de novo para comer melhor, Eu acho reeducação alimentar é bem melhor do que ficar fazendo dieta. E tem muita gente que vem de uma reeducação alimentar, que na verdade não é reeducação, É só uma dieta disfarçada, com um nome mais bonito para parecer que é menos ruim. E eu não acho que as pessoas deveriam ficar fazendo dieta, Tem sim que as pessoas deveriam comer o que elas gostam, Entendendo o que é saudável e o que não é saudável, Para que tenha mais coisas saudáveis do que coisas não saudáveis. Eu acho que colocar essas coisas de dieta é meio ruim para a cabeça. Eu acho que essa coisa de dieta ficou... Sei lá, me deixou estranha. Não gostei. Gente, hoje eu quero finalizar esse vídeo, Que é o blog de leitura deste livro aqui. E eu quero dizer que eu finalizei ele no mês passado, em julho. E que eu amei. Tem bastante coisa que eu realmente estou implementando na minha vida, Principalmente em questão de horário de dormir e acordar. Os horários de comer e, tipo, colocar a maior refeição do dia como sendo o almoço, Porque era completamente o contrário do que eu fazia antes. E, assim, é umas coisas que parecem mágicas. Porque eu tinha azia por causa da enxaqueca. Então, quase sempre, quando eu chegava perto da menstruação, Eu começava a ter bastante enxaqueca e bastante azia. Só que eu nunca parei para pensar que era, tipo, a quantidade de comida que eu estava comendo. Que não era muita, mas quantidade suficiente para o meu estômago ficar irritado por causa disso. Porque eu sei que tem alguns alimentos específicos que geralmente me dão azia, E eu não estava comendo esses alimentos de noite. Então, por que eu ficava com azia? Porque eu estava comendo mais do que o meu estômago conseguia suportar durante a noite. E agora, tipo, depois que eu comecei a implementar essas dicas, Eu acho que eu só tive azia uma vez. E geralmente era, tipo, todos os dias que eu tinha enxaqueca forte, eu tinha azia. E eu fiquei, tipo, como pode o corpo humano funcionar assim? Eu bióloga, tá? Mas, enfim, é bom lembrar, biólogo não é médico, eu não tenho a criação de ficar sabendo tudo do corpo humano não, tá? Mas, enfim, eu fiquei muito, muito, muito feliz com a leitura desse livro. É um livro que eu dou, tipo, quatro e meio, porque tinha falado em algum take anterior De que tinha algumas coisas, sugestões ali que me pareciam, tipo assim, Se a pessoa seguir, ela não vai ter uma vida, né? Porque, assim, eu entendo que as pessoas queiram... Talvez a câmera esteja balançando porque ela tá empilhada um monte de travesseiro Porque o meu tripé quebrou. Eu sei que as pessoas querem muito prolongar a vida delas E que essas coisas de cuidar da saúde é pra prolongar a vida Mas eu acho que se você tá querendo prolongar a sua vida De uma forma que vai te deixar meio miserável nesse processo Não tá valendo a pena Porque pra que você vai querer ficar vivendo 100 anos de uma vida miserável? E ficar, tipo, ai não, porque você não pode nunca comer tal alimento Você não pode dia nenhum dormir um pouco mais tarde Você não pode não sei o que, não sei o que Me parece um pouco merda Não tem como eu falar de outra forma Me parece um pouco merda E aí, como essas coisas, assim, me pareceram um pouco merda Eu não consigo dar 5 estrelas pro livro Mas o livro é assim Tem... sério mesmo É um livro que mudou a minha vida Porque tem informações ali que eu não ia conseguir em outros lugares Porque eu não ia estar pesquisando esse tipo de informação E é... assim... realmente Eu não consigo dizer o quanto a minha rotina tá melhor depois que eu li este livro Eu não consigo explicar o quanto a minha vida melhorou Depois de eu começar a ler esse livro Porque agora as coisas que estão sendo rotina Estão realmente fazendo o meu corpo ficar saudável Minha mente ficar saudável Falando bem rapidinho sobre isso Eu faço terapia pra trauma Então, toda semana de terapia é falando sobre algum trauma O que significa que... Porque, assim, pra poder falar sobre algum trauma que aconteceu Você tem que lembrar do que aconteceu pra conseguir falar E quando as pessoas lembram de trauma Geralmente o corpo tem alguma reação de ansiedade O que significa que, assim, eu já tenho ansiedade generalizada Então eu estou sempre num constante estado de extrema ansiedade Se eu for ficar pensando sobre cada coisinha que eu tenho que fazer no dia Eu enlouqueço E aí, esse livro tá me ajudando a realmente conseguir montar uma rotina Que funcione pra mim de uma forma que mesmo nos dias ou semanas Que o assunto da terapia me deixa inútil A minha vida não pare E eu acho isso, assim, maravilhoso Porque geralmente quando toda vez que eu começava a ficar depressiva Eu passava, tipo, dois, três dias e eu já estava disfuncional Pelo menos pra boa parte da vida Nunca eu fiquei, tipo, disfuncional, completamente disfuncional Mas sempre ficava, tipo, disfuncional pra muita coisa E agora, mesmo eu estando sem grandes motivações pra fazer as coisas Eu estou fazendo as coisas E isso tudo graças a um livro Obviamente graças a minha maturidade e sabedoria De saber implementar as dicas do livro Mas se eu não tivesse lido o livro Que dica é essa que eu ia estar implementando, né? Eu vou fechar o vlog de leitura aqui É possível, não vou prometer É possível que tenha um vídeo, tipo, mais detalhado Porque eu fiz várias anotações durante a leitura Então é possível que tenha um vídeo mais detalhado Sobre as dicas que funcionaram pra gente, tá? Eu complementar na sua vida, caso você quiser Por enquanto é isso Me diz o que você gostou do vídeo Me diz se você quer algum tipo de vídeo específico aqui no canal E até depois